E aí galera, beleza? Meu nome é Dantas, o canal Dantas Game, trazendo mais um vídeo do PES Clube Maneja Eu tive uma ideia aqui, na verdade quem me deu a ideia sem querer foi um jogador do PES Maneja Que veio tirar uma dúvida comigo no Whatsapp, ele é torcedor do Fluminense, do Flusão E antes que alguém pergunte, eu torço pelo Vasco, que tá uma porcaria, velho Nossa Senhora, chega a dar gastura Bom galera, o vídeo é bem simples, bem básico, a dúvida desse parceiro aí foi justamente sobre esse vídeo aqui E aí eu pensei, por que eu nunca fiz um vídeo sobre isso? Eu já fiz vídeo sim sobre como editar escudos, como editar o escudo Ou seja, um escudo que não tem no jogo, que não tem aqui e você poder colocar Eu já fiz esse vídeo duas vezes e a outra foi bem recente Aqui não, esse aqui é pra iniciante esse vídeo Pode até ser que você já jogue esse vídeo há um tempinho E nem sabe que tem essa opção aqui De escolher o uniforme e o escudo de vários times do mundo Como da Inglaterra, da Ligue 1, da França, Ligue 2 da França também Italiano, Eurodivis, isso aqui é times da Holanda eu acho Aí o Espanhol, Portuguesa, Brasil aqui, Argentina e outras ligas aqui menores Por exemplo aqui galera, aliás, vamos voltar pra ver como é que chega aqui Vou sair aqui Já deixa o like aí, sem nem assistir o vídeo Só que não, não deixa não, deixa não Deixa não, você não assistiu o vídeo pra dar like? Como é que você vai dar like no vídeo sem assistir? Assista o vídeo, pelo amor de Deus Pronto, você tá aqui, você vai clicar aqui Informações registradas Siga esse mousezinho aqui A setinha aí, siga aí Pronto, chegou onde eu tava E aqui você vai Aqui no Brasil Tem o Bahia, Fluminense, Grêmio Eu acho que não vai ter o Vasco Porque o Vasco tá tão ruim, o meu Vasco Como o Vasco tá podre Aí eu acho que não vai ter o Vasco não É o Vasco Aí tem, tá aqui na Ponte Preta Passei vergonha aqui É a Ponte Preta Aí não vai ter o Vasco não, não tem não São Paulo Ó o timão aqui Acabou, velho, acabou Acabou, acabou E cadê o Flamengo? Passei que já foi Pô, aí tá aqui o Vasco, vamos aí Cruzeiro, Vasco Pô, aí não tem a molecha do Vasco Flamengo, ó Cego líder Flamengo Líder, viu Cego líder aí Aí, galera aí do Campeonato Brasileiro aí Não sei se tem todos não Mas os que tem, tá aqui Tem o Inter não? Deixa eu ver Ô rapaz Caraca, velho Cadê o Inter? Vou mostrar pra vocês onde é que tá o Inter Vou mostrar onde é que tá o Inter Aqui, ó Vem aqui, ó Vem, vem, vem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui, ó Outras ligas Vamos procurar aqui Com o dedinho Para Tá aqui o Inter, galera Pensou que não tinha o Inter, né? Tem o Inter, tá aí, ó Bom, galera Beleza E lógico que aqui vai ter Real Madrid Barcelona Será que tem, velho? Porque tem alguns times que não Autorizam os direitos autorais, né? O direito de imagem e tal Mas tá aqui o Barcelona E o Real Será que o Real Cara, eu não sei se o Real é esse aqui A galera aí sabe mais do que eu Porque eles trocam o nome, né? Eles trocam o nome pra Tá aqui o Real É o Mid-White Pronto O Real Madrid é esse aqui, galera Viu? Viu aí, né? Então vocês procuram o time de vocês aí Seja na França Se quiser o PSG do Neymar Inglaterra Enfim E Tem alguns da Bandesliga Aqui, né? Vocês viram lá que tem o Borussia Tem o PSV Aqui, ó PSV Que o Ronaldo Fenômeno jogou Aí como é que você seleciona, velho, o time? Vamos lá Você clica Não, vou botar o PSG Você clica aqui Vamos procurar o PSG Cadê, rapaz? Cadê, rapaz? Fala-me, Nossa Senhora Olimpíde de Marseille Olimpíde de Leonaise E aqui o PSG Paris Saint-Germain Clicou Você vai clicar em opções Aí vai abrir várias opções Mentira, vai não Opções aqui quer dizer salvar Eu não sei Por que eles botam opções Por que não bota salvar? Clica em opções Pronto Tá aí Uniforme e escudo Do time que você escolheu Que já tem no jogo, certo? E outra dicasinha aqui, ó Às vezes você vai jogar uma partida E você tá com o uniforme parecido com outro time Ou você quer ir com O uniforme titular, né? O primeiro Ou o segundo Eu não sei E aí, galera Tem uma dicasinha bem bestazinha, ó Só você clicar aqui, ó Que muda E no adversário também, ó Tá vendo aí? É uma coisinha besta Mas tem muita gente que não sabe, ó Vamos ver aqui Então é isso aí, galera O vídeo é esse aí Espero que vocês tenham gostado Eu sei que muita gente sabe Mas muita gente não sabe Entra no jogo agora Ontem vai entrar amanhã Vai continuar entrando no jogo, né? Então, assim como eu tive dificuldade em algumas coisas Eu sei que todo mundo tem dificuldade em alguma coisa Então, galera É essa dica de hoje aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora sim Agora pode dar o like E pode dar o dislike também Não aceito dislike sem antes assistir o vídeo também não, viu? Se for pra dar dislike Sem assistir o vídeo Passe reto Agora sim Pode dar o dislike também aí, galera Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Fui Valeu, galera